Música E aí estamos de volta, segundo set, final do torneio Ralisco Open 2014 que você confere aqui na TV8. A partida final envolvendo Gilles Miller de Luxemburgo vindo do quali, enfrentando Dennis Kudla dos Estados Unidos. Segundo serviço. Pegou mal na bola, nossa, com muito atraso o Miller jogando a bola para fora. 0-15. Primeiro game, segundo set. Primeiro set vencido pelo Luxemburgo, 6-2. Excelente serviço, sobe a rede. Kudla tentou ainda se manter no ponto, tentou fazer o lobby, mas mal posicionado, não bateu bem na bola, que acabou saindo. 15 iguais. A partida final de duplas, vitória da dupla convidada, os mexicanos César Ramírez e Miguel Ángel Reyes Varela, que passaram pelo alemão André Begeman e pelo australiano Matthew Ibden. Dupla cabeça e chave número 3 por 6-4 e 6-2. A dupla mexicana não perdeu nenhum set. Nossa, em cima da linha, que mira laser, hein, Miller? Impressionante. Excelente serviço fechado pelo tenista de Luxemburgo. 30-15. Primeiro ex do segundo set. Quarto realizado pelo Miller na partida contra um de Kudla. 30-15. Segundo serviço. Boa devolução de Kudla. Bola bem profunda do americano. Se virou ali o Miller. Explorando o backhand. Partiu para o ataque, Miller cometendo o erro não forçado. Bola na rede, 30 iguais. Nenhuma participação brasileira foi registrada na chave de simples, por outro lado na chave de duplas. André Sá e Marcelo de Moliner estiveram presentes. O André Sá perdeu na primeira rodada para, jogando ao lado de Paul Hunley e da Austrália, perderam para os campeões. César Ramírez e Miguel Ángel Reyes Varela por 6-2 e 6-4. Já já eu informo a campanha do Marcelo de Moliner, que jogou ao lado de John Patrick Smith, da Austrália. Segundo serviço para Miller. Coppe Sá e Marcelo de Moliner, repete o Slice Kudla, impressionante. Que bola, ó, que bola do Miller também. Ah, isolou o Miller. Isolou o Miller, não pegou bem na bola na tentativa de mais uma paralela. Jogou para fora, 30-40. Breakpoint para Dennis Kudla. É a primeira chance de quebra do segundo set. Duas quebras em 4 para Miller, nenhuma quebra de serviço, nenhuma oportunidade para Kudla. Breakpoint. É claro que é o Gilles Miller ao serviço, ele tem muita confiança no seu saque. Vamos ver o que vai aprontar o nosso amigo. Ih, falhou. Falhou no tos, pediu desculpas ao americano. Vai tentar outra vez, ele é luxemburguês, não desiste nunca. E aí está. Não falei? Esse saque do Miller faz estragos. Mais um ace espetacular, hein? Saque bem agulado pelo Miller. Para salvar o Breakpoint. Estamos em iguais. Quinto ace do Miller. Contra um de Kudla. Nossa, com atraso aí o fiscal... O G de cadeira, perdão. Acabou apontando o toque na fita no serviço. O Ball tocou a fita e entrou na área de serviço. Primeiro saque ainda para Miller. Nossa, que pancada. Segundo saque. Parte para o ataque, Miller. Bola na linha de Kudla. Sobe a rede o americano. Vai tentar o lobby de backhand. Mas aí chega Kudla para o Smosh. Mais uma vez, Breakpoint para o americano. Excelente jogada por aqui, hein? Mas a última palavra foi editada por Denis Kudla, que chega mais uma vez ao Breakpoint. Saque na linha do Miller. Olha que fechada de rede impressionante. Extraordinária atuação de Gilles Miller junto à rede. Voleio de backhand para salvar a sua pele outra vez. O Kudla foi correndo atrás da bola, mas não deu para ele. Não foi o suficiente seu esforço. Grande jogada do Miller. Mais uma vez, estamos em iguais. Segundo serviço. Já está se alongando este primeiro game do segundo set. Sobe a rede novamente em Muller, mas perde o controle no rolê de forehand. Jogou para fora. Breakpoint número 3. Neste momento, já estamos com... É somente 15 minutos de segundo set? Quer dizer, na verdade, deve ser uma somatória, né? A partir do último ponto do primeiro set até o momento. 15 minutos. Quer dizer, teve um tempinho aí... Eu confesso que após o intervalo eu não vi se algum dos jogadores saiu da quadra. Mas, enfim... É o tempo que está sendo registrado. Ah, não, perdão, desculpa. Seis minutos, na verdade. Perdão. Seis minutos. Seis minutos de segundo set. Bom ataque do Miller. Kudla tentou chegar na bola, mas não deu para ele outra vez. Grande ataque do Luxemburguês para salvar mais um breakpoint. Então, vamos recapitular. Tempo de jogo, 31 minutos. Mas, neste momento, estamos com 7. 7 minutos neste segundo set. É a duração do game. Quer dizer, tirando os 2 minutos, né? Quer dizer, soma-se os 2 minutos do primeiro para o segundo e mais 5 minutos de game. Com o serviço do Miller, subiu a rede e o Kudla tentou fazer a passada, não deu para ele. A bola saiu, além da linha de fundo. Vantagem para Miller. Outro excelente serviço de Miller. Subiu a rede num golpe de slice de backhand na volta. Partiu para o overhead. Gilles Miller para manter o game de serviço e fazer 1 a 0 segundo set. Vamos ver aqui alguns números do primeiro set. Números dos básicos. São 3 aces. 2 duplas soltas. E 2 quebras de serviço. Em 4 oportunidades. Estes foram os números de Gilles Miller de Luxemburgo. Tênis está vindo do quadro. Já o Denis Kudla realizou um ex, cometeu 3 ou 2 saltas. E obteve apenas uma chance de quebra, mas não aproveitada. Tempo do primeiro set. 31 minutos com vitória para Gilles Miller de Luxemburgo. Por 6 jogos a 2. Final do torneio Jalisco Open 2014. Torneio Challenger de Guadalajara. Que você confere aqui na TV8. Ao serviço, Denis Kudla. Bola fora de Miller. 15 a 0. Marcelo Demoliner, brasileiro. Jogou ao lado de John Patrick Smith, da Austrália. Eles venceram a primeira partida. Na chave de duplas, passaram pelos australianos Samuel Groff e Chris Guccione. Foram a dupla cabeça fechada em número 4 da competição. 6-3, 3-6, 10-5. Nas quartas de final, ou seja, na rodada seguinte. Demoliner e Smith perderam para os campeões Ramírez e Reyes Varela. 7-5 e 6-1. Vocês viram aí uma boa atuação de Denis Kudla junto à rede. Fazendo ponto no vôlei vencedor 30 a 0. Copts Light Miller, bola dentro. Só que agora exagerou na força. O Luxemburguê jogou longe. 40 a 0, Game Point. Botocou a fita e entrou na área de serviço. Primeiro saque ainda para Denis Kudla. Excelente serviço no backhand de Gilles Müller, que acabou não conseguindo fazer a devolução. Game para o norte-americano. 1x1, segundo set. Final do torneio Jalisco Open 2014, direto da quadra central do Polideportivo Metropolitano de Tênis em Guadalajara, México. Que você confere aqui na TV 8. Servindo novamente na partida Július Müller de Luxemburgo, segundo serviço. Bola fora de Kudla, 15 a 0. Na final de duplas, ocorrida anteriormente, vitória da dupla convidada, os mexicanos César Ramírez e Miguel Ángel Reyes Varela. Dupla mexicana venceu a André Begeman da Alemanha e Matthew Ibden da Austrália. Dupla cabeça de chave número 3, por 2x7 a 0, 6x4 e 6x2. Isolou o Ibden, o Ibden, o Ibden foi do jogo anterior, comédia esse narrador. Kudla, what's going on man? Copped slice to Müller e o Kudla no golpe de forehand, perdeu totalmente o controle e não deu para entender este erro cometido pelo americano. 40 a 0 Game Points. Bom serviço, sobe a rede, Müller, que bolaça do Müller no voleio, mas nada disso estava valendo, já que o juiz de cadeira aplicou o let, a bola tocou na fita antes. Primeiro saque, segundo serviço. E dupla falta de Müller. Esta foi a primeira dupla falta do segundo set. Müller cometeu três duplas faltas, o Kudla já havia cometido anteriormente três duplas faltas antes do final do primeiro set. 30 a 15. Estamos no terceiro game deste segundo set de partida. Que patada, hein, Müller? Esse carro de linha ali que se cubra. Grande bola de Müller. Ah, não, não, foi boa. Boa, excelente bola do Müller. Não há dúvida nenhuma que foi boa essa bola. O apressadinho, o afobadinho do fiscal de linha deu fora. Mané, pangaré, ridículo. E o juiz de cadeira, o árbitro de cadeira, acertadamente corrigiu a marcação e deu boa, porque a bola foi em cima da linha. Presta atenção no serviço, garoto. Ha, o que é isso? Faça-me o favor, 40 a 15 game points. Segundo serviço. É, só lembrando que o torneio Challenger não tem nada de... Ahn... Challenge. O Hawkeye, é, em Challengers não tem Challenges. Que saque do Müller vem à rede e fazendo a bola vencedora com tranquilidade. Excelente serviço. Na volta, a bola vencedora para manter o saque e fazer agora 2 a 1, segundo set. Müller lidera, ele que venceu o primeiro set por 6-2 no confronto contra Dennis Kudla dos Estados Unidos. Final do torneio Rally School Open 2014, que você confere aqui na TV 8. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta à ensolarada Guadalajara, no estado de Jalisco, México. Final do torneio Jalisco Open 2014, servindo Dennis Kudla dos Estados Unidos em 1-2. Bola fora de Müller. Claramente a bola saiu na lateral da quadra do americano. Agora 15 a 0. Reajustando aqui o som ambiente, o áudio ambiente, a partir do Polideportivo Metropolitano de Tênis. Nossa, que patada. Saiu por muito, muito pouco, mas foi fora, segundo saque. No backhand do Müller. Grande bola cruzada. Na volta, erro de Müller jogando para fora. 30 a 0. Estamos no quarto game deste segundo set de partida. Lembrando que o Luxemburguês Müller venceu o primeiro set 6-2. Cada jogador finalista perdeu exatamente dois sets na competição. Que devolução do Kudla. Bolaça do Kudla. De backhand, uma pancada forte. Indefensável para o Müller. E o Müller não estava assim, muito distante da jogada. Mas a bola foi tão rápida que... Coitadinho do Müller ficou... Virou estátua, né? 40 a 0 o game point. Que bola do Kudla de backhand sensacional. Segundo serviço para o americano. Explorando o backhand novamente. Parte para o ataque. Müller tentou o contra-ataque. Ai, 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 ai. Saiu por pouco. Que devolução de forehand. Mas, ai, chegou com um certo atraso americano. Acabou jogando para fora. 40 a 15 game point. Bom serviço. Nossa. Müller, what's up, man? What's up, Gilles? Isolou, Gilles Miller. Golpe de backhand jogou para fora. Game para Dennis Kudla dos Estados Unidos. 2 a 2, segundo set. Final do torneio Rally School Open 2014, na sua chave de simples. TV 8. E vocês estão aqui na companhia de Ed Martínez, na narração. Bom serviço de Müller. Próximo à linha. Vai para o ataque, com certeza. Aí está. Fazendo a bola vencedora. O tenista de Luxemburgo. 15 a 0. Aqui, saque. E comete o erro no golpe de slice. O Miller no golpe de backhand. 15 iguais. 15 iguais. 15 iguais. E comete o erro na devolução de serviço Kudla. Jogou para fora. 30 a 15. Estamos chegando à marca de 20 minutos neste segundo set de partida. Mais uma vez, comete o erro na devolução do americano. 40 a 15. Game point. Temos agora 22 minutos neste segundo set. 53 minutos de jogo. Segundo serviço. Bom saque. Bom saque. Do Müller. Vocês viram aí. 3 a 2 para o tenista de Luxemburgo neste segundo set. Tivemos aqui um problema. Aliás, o problema surgido a partir do site livestream. Aquele ponto que vimos há pouco. O Müller fechando o game e fazendo 3 a 2. Agora temos imagens do intervalo para o oitavo game do segundo set. Qual o serviço? O Dennis Kudla em 2 a 5. Gilles Miller ao fundo. Dennis Kudla servindo para salvar o campeonato. Ele fará isso com bolas novas. Portanto, o Müller quebrou o serviço do Kudla no sexto game. Fazendo 4 a 2. Manteve o saque na sequência 5 a 2. Este é o placar atual. E agora o Kudla servindo aqui para salvar o campeonato. Copo de slice. Na paralela agora a Müller. Cuidado a bola fora, hein? Eu nem tinha percebido. De uma sequência o Müller partiu para a vencedora, mas... Deram bola fora na última devolução do Kudla. Bola fora do tenista americano. 0,15. Oitavo game. Segundo set. Boa bola. Devolução na rede de Müller. Tentou o slice de forehand. Não deu para ele. A bola parou na rede. 15 iguais. Interessante que o Denis Kudla serviu com bolas novas para salvar o set. Em 5 a 2 no primeiro set. Ter o saque quebrado. Vamos ver agora como serão as coisas. Também com bolas novas. Partiu para cima agora o Kudla. Bela jogada devolução de backhand. No backhand do Müller. Que acabou sendo levado ao erro. 30 a 15. E a galera continua gritando Müller para lá. Kudla para cá. E a pessoal lá não se decide. Lenteada não se decide. Lenteada de Kudla. Espera por uma remontada. Mas se continuar assim vai ser difícil. Tal remontada. Tal virada no marcador. Vai ter o erro no golpe de forehand. E o Kudla. Erro não forçado. Jogando para fora. 30 iguais. O Kudla está a 2 pontos. De manter o serviço. E se manter na partida consequentemente. Já o Müller está a 2 pontos. De vencer o campeonato. Big point. Big. Hiper. Ultra point. King size point. Grande devolução de Müller. Excelente devolução de backhand de Müller. Provocando o erro forçado do Kudla. Que acabou não devolvendo para o outro lado. 30 a 40. Match point. Para Gilles Müller a 1 ponto do campeonato. Müller quebrou já 3 vezes o saque do Kudla na partida. Pode chegar a 4ª quebra. 2º serviço. Volta slice. Bola na linha do Müller na volta. Bola fora de Kudla. Bola longa demais do americano. Bola acabou indo para fora. Vence o jogo Gilles Müller de Luxemburgo por 2. 7 a 0. 6 a 0. 6 a 2. 6 a 2. Portanto, o experientíssimo tenista Gilles Müller de Luxemburgo vindo do quadro nº 273 do mundo. Mas se utilizando da experiência de quem foi nº 42 do ranking da ATP, consagra-se campeão do torneio Challenger de Guadalajara no México. Título para Gilles Müller de Luxemburgo na final contra o Tênis Kudla. Título para Gilles Müller. Título para Gilles Müller. E também estamos de volta com esta imagem a partir da quadra central do Polideportivo Metropolitano de Tênis em Guadalajara, México. Cerimônia de Encerramento do Torneio Rallysco Open em 2014. Premiação aos finalistas de Simples. O campeão foi Gilles Müller de Luxemburgo, vice-campeão Denis Kudla dos Estados Unidos. Antes, porém, teremos aí um monte de pronunciamentos, etc, etc, etc. Vamos agora às estatísticas finais da partida. Começando pelas informações de Julius Müller, que realizou 8 aces, cometeu 3 duplas faltas, além de 47% de aproveitamento do primeiro serviço, 92% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 53% com o segundo, 4 quebras de serviço em 6 oportunidades e 58 pontos. Denis Kudla realizou 1 aces, cometeu 4 duplas faltas, além de 46% de primeiro serviço, 71% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 41% apenas com o segundo. Nenhuma quebra em 4 oportunidades e 40 pontos, a partida durou 1 hora e 6 minutos, sendo 31 minutos no primeiro set, 35 minutos no segundo. Vitória de Gilles Müller de Luxemburgo, vindo do Qualy, atual número 273 do mundo, mas que já foi número 42 do ranking da ATP, para cima de Denis Kudla dos Estados Unidos. Vitória do Luxemburgo, duplo 6-2. Está ocorrendo aí a apresentação dos figurões, dos patrocinadores, enfim, dessa galera toda aí. Por isso que a gente tirou o som, foi de propósito. Já já os jogadores serão agraciados com os troféus de campeão e vice da chave de simples. Lembrando que na chave de duplas, a cerimônia ocorreu logo após o final daquela partida e os mexicanos fizeram a festa, já que os convidados César Ramírez, que fez parceria com Miguel Ángel Reyes Varela, venceram a dupla formada por André Begman da Alemanha e Matthew Ebden, ou Ebden, da Austrália, dupla cabeça-chave número 3, por 6-4 e 6-2. A dupla Ramírez e Reyes venceram as quatro partidas da competição sem perder nenhum set. Uma apresentação extraordinária da dupla mexicana. E aqui vimos há pouco a experiência sendo colocada em prática. Gilles Miller de Luxemburgo, 31 anos de idade, profissional já há um bom tempo, desde 2001. 13 anos de profissionalismo, Gilles Miller de Luxemburgo, fazendo uma excelente partida e dominou completamente as ações para cima do norte-americano Dennis Kudler. 6-2 e 6-2, placar final. Muito bem, agora sim, parece que vamos ter... Aí está a Dennis Kudler dos Estados Unidos, acaba de ser anunciado. Aí está a La Pelotita. Aí está o Dennis Kudler entrando na área do cerimonial. Aí está ele recebendo a bandeja de vice-campeão do torneio Halinsko Open e posando para os fotógrafos de plantão. Aí está a simpática e linda menina que fez a entrega da bandeja. E provavelmente ele... Ah, sim, aí está. A maestra de cerimônias informou que ele vai falar algumas coisas. Vamos lá, Dennis Kudler vai falar. Para os aplausos efusivos da galera. Olá, disse ele. Começou bem, né? Ele está parabenizando o Gilles pelo grande torneio. Congratulado a ele, disse ele. É, agora o blá-blá-blá de sempre, né, Dennis? Obrigado aos pegadores de bola, obrigado aos guises de cadeiras, guises de linha. É, o de praxe, o de sempre, né? Stand-up. Ele está falando em espanhol, cara. Ah, não, não. Alguém estava traduzindo, desculpa. Alguém estava traduzindo o que eu estava falando. Desculpa. Porque a voz era igual. Ah, pensei que era ele que estava falando espanhol. De repente ele falando em inglês, depois falando em espanhol. Não teria sentido, né, em castelhano. Era alguém traduzindo. Aí está Gilles Miller, o experiente tenista de Luxemburgo, que vai receber a sua bandeja de campeão do torneio ralisco. Opa, não, não é bandeja não, dessa vez é um troféu. Opa, dessa vez é um troféu. Aí está ele. Bravo campeão, disse ali um torcedor, um íntia. E aí está levantando o troféu de campeão Gilles Miller, de Luxemburgo, vindo do Qualy, número 273 do mundo. Ex-número 42 do ranking. Fez uma excelente partida final contra Dennis Kudla dos Estados Unidos e vai receber o seu cheque, que é, é claro que é um cheque simbólico no valor correspondente ao campeão, que eu infelizmente não sei qual é. A única coisa que eu sei é que a premiação total é de 100 mil dólares. Deve ter recebido uns 20 e poucos mil dólares, sei lá. Aí novamente ele com o troféu, posando para os fotógrafos, mais uma vez. E agora ele vai falar. A vez do discurso é de Gilles Miller. Agradecendo aí ao seu treinador. Pelo trabalho com ele. Já agradeceu, já parabenizou aí o Dennis Kudla pelo campeonato, pela semana dele. E pelo técnico que esteve com ele por muito tempo aí, trabalhando com ele na sua preparação. E pelo técnico que esteve com ele. Agradeceu. Mais alguém gritando algo para o Gilles. Ele está agradecendo agora aos patrocinadores. Zero Mexico, Zurich Lacoste. Todos eles que fizeram o possível para a realização deste campeonato. Agradecendo a torcida Muito obrigado Essas foram as palavras Do campeão do torneio Jalisco Open 2014 Gilles Miller de Luxemburgo Que foi campeão após vencer Denis Kudla Dos Estados Unidos Por 2x7x0 6x2 e 6x2 Fim da nossa cobertura E vocês estiveram Até agora na companhia De Ed Martins na narração Até o Pelotita Também está sendo Cumprimentado pelo campeão Muito obrigado A todos por assistir a TV hoje Um abraço E até uma próxima oportunidade Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto